Música Hoje o Entender o Direito vai falar de um tema que interessa a uma grande quantidade dos nossos telespectadores. Principalmente você é pai, mãe, tem filhos na escola e a relação entre os pais, a família e a escola a gente costuma considerar estável, mas tem seus momentos de instabilidade. E eu vou conversar sobre esse tema com Lissa Nazaré. Ela é a supervisora aqui em Maringá, do Cartório da Infância, da Juventude de Maringá. Ela também é mestre em Direito Civil, professora de pós-graduação em Direito. E a Lissa tem uma longa experiência na vida profissional dela com a educação. E eu queria conversar contigo, Lissa, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao Entendendo Direitos. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de esclarecer esse tema tão polêmico e tão complexo. A primeira pergunta que eu te faço, Lissa, é a seguinte. A gente tem uma preocupação muito grande com a educação dos filhos. Os pais têm. A relação com a escola é uma relação que a gente leva o filho à escola com a ideia de que nós teremos alguém que vai sair cada vez melhor, conforme vai andando o período da vida dele na escola, ele vai se desenvolvendo, vai se tornando um ser humano melhor. Nem sempre isso acontece. A escola tem sido palco de violência, de agressão. Como que a legislação pode contribuir para essa relação de uma boa educação e uma segurança dos pais quando colocam seus filhos na escola? Bom, com relação ao direito educacional, a escola é um ambiente complexo do ordenamento jurídico. Por quê? Porque quando você trata da relação educacional, você está tratando de direito do consumidor, está tratando de direito federal, que é um direito de educação, direito fundamental constitucional. Está tratando do direito de receber essa educação de melhor qualidade. Então, quando você deixa um filho na escola, a escola tem uma responsabilidade objetiva sobre o cuidado daquela criança ou daquele adolescente. Então, primeiramente, tudo o que acontecer dentro do ambiente escolar, seja um dano físico, um dano moral, a perda de algum objeto, a escola vai ter essa responsabilidade. Mas o que nós vemos hoje? Vivemos um momento de grandes conflitos sociais. Por quê? Porque, na atualidade, a mulher contemporânea, ela precisou sair de casa e deixar os seus filhos, muitas vezes, aos cuidados de uma babá, aos cuidados de um vizinho, quando não tem situação financeira para poder manter e precisa trabalhar o dia inteiro. Então, aquela educação de base, que é o dever da família, ela já fica um pouco defeituosa, digamos. A função da escola, ela é oferecer uma educação de qualidade, uma educação formal, de intelectualização desse indivíduo, promover o bem-estar, o direito social, a convivência com os demais. E, dentro de casa, você vai receber aquela educação moral, educação de não falar a mentira, educação de não agredir o próximo. E, muitas vezes, começam a acontecer conflitos dentro do próprio ambiente escolar. É uma confusão de papéis, quando você pensa que a mãe se emancipa e a escola acaba tendo que assumir algumas funções. A escola tem essa obrigação, Lícia, de assumir essas funções? Não, a escola não tem essa obrigação. Então, muitas vezes, o professor não vem preparado para esse tipo de conflito, porque, quando ele sai da faculdade, ele vem ali com aquela educação formalizada para oferecer. Mas, esses conflitos sociais não têm uma estrutura prática para poder resolver. Então, muitas vezes, os pais, a família joga a responsabilidade para os professores. Os professores também não querem assumir responsabilidades que não são suas. Então, a criança fica como refém dessa situação. A legislação, ela consegue delimitar esses territórios, essas fronteiras de responsabilidade de família, escola, professor? A Constituição Federal, ela preceitua que a educação, ela é um direito e um dever da família, da sociedade e do Estado. Mas, esses limites, eles não estão expressamente definidos. Vai ali do bom senso, dos costumes. Então, como eu disse, a família, ela tem que dar essa educação moral, essa educação de base para esse indivíduo. O Estado, ele tem que garantir essa segurança, tem que garantir o equilíbrio dessa relação. E a sociedade, como um todo, ela deve participar. Inclusive, se a criança chega na escola com um machucado, com indícios de abuso sexual, a própria legislação do ECA determina que essa escola, ela tem a obrigação de avisar os pais, avisar os órgãos responsáveis. Deixa eu aproveitar um pouco essa sua fala. Nós tivemos aqui em Serendim recentemente um problema de um padrasto que bateu numa criança, se não me engano, de nove anos, de forma excessiva, por um comportamento da criança de ter quebrado o móvel e ele bateu com uma certa violência, uma extrema violência. Nesse caso, por exemplo, a escola pode fazer a denúncia contra esse padrasto, contra a própria mãe que acabou autorizando? Na verdade, ela pode e deve. E, pelo que eu soube pela imprensa, foi o que foi feito realmente. Foi a escola que percebeu as lesões gravíssimas que essa criança sofreu e a imediata participação do Estado é o afastamento dessa criança, do convívio familiar, a punição desse agressor de forma criminal e o Estado precisa tutelar esse direito, essa proteção. Então, num primeiro momento, ele vai retirar essa criança desse ambiente violento e vai ou abrigar ou vai procurar um parente próximo para cuidar daquela criança até que a situação seja resolvida. E aí o Estado tem que entrar com políticas públicas, porque você não pode simplesmente afastar os filhos dos pais e não tomar nenhuma providência. Tem que entender o porquê que aquela situação ocorre. Tem que fornecer tratamento, por exemplo, se a mãe tem problema de drogadição, dependência química, o Estado, na sua figura de políticas públicas, ele vai oferecer tratamento de alcoolismo, vai oferecer, por exemplo, se a pessoa tem um desequilíbrio, se ela tem alguma doença mental, algum desvio psiquiátrico, o Estado precisa promover essa saúde mental, fisiológica, para que essa família possa entrar num ambiente menos conflituoso para receber de volta essa criança. Vou fazer uma colocação agora inversa. A gente falou de uma agressão, de um ato de violência contra a criança. Nossa, vamos construir aí de uma forma até imaginária, esse agressor não tem um sentimento de afetividade, de carinho. Mas vamos pegar o extremo, um pai que, num frio, estamos vendo aí um período de temperaturas baixas, aí os pais resolvem, abre a porta do quarto para chamar o filho às seis, seis e meia da manhã para ir para a escola e fica com dó. Não leva o filho um dia, o frio continua, não leva outro, e acaba tirando o filho do ambiente escolar, vamos dizer até que por um inverso, o excesso de proteção. Isso pode gerar também punição para os pais? Com certeza. Uma escola pode reclamar? Olha, o seu filho faltou muitas vezes. A escola deve reclamar, deve primeiro chamar esse pai para saber o porquê dessa ausência desse filho na escola e se o pai não tomar nenhuma atitude, a escola vai denunciar para o Ministério Público ou o Conselho Tutelar e o Estado tomará uma providência. Primeiro, ele também vai tentar promover ali pela cultura de paz, resolver a situação e se não resolve, então ele vai estar como um infrator, ele está deixando de cumprir o dever dele de educação, o dever dele de, ele, é como se ele tivesse, ele pratica o abandono intelectual. Tem famílias que resolvem educar os filhos em casa, como você tem um caso de Maringá muito polêmico de uma família que está hoje dando aula para as filhas em casa, elas não frequentam o ambiente escolar. Isso é passível de punição ou não? Existe uma ação civil pública tramitando em relação a esse tema, né? Ainda não existe uma solução porque a Constituição Federal não proíbe e tudo aquilo que não é proibido pode ser permitido. O que tem se questionado é se essa educação tem uma boa qualidade. E pelo que se sabe, são pessoas muito bem preparadas, muito bem amparadas na legislação do exterior, da França, muito bem assessoradas juridicamente. Então, parece que está funcionando, mas ainda não houve uma solução. O Estado ainda não se posicionou de forma definitiva em relação a isso. Vamos voltar um pouquinho para essa fronteira entre a escola e a família. Você colocou um dado muito interessante, que a família pode, muitas vezes, sofrer a interferência da escola quando a escola percebe que a família, por exemplo, agride uma criança. Mas tem um outro lado também. O ambiente escolar tem se transformado, muitas vezes, no espaço de violência. E, em alguns casos, se reclama que essa violência é amenizada pela própria estrutura administrativa das escolas. As escolas não gostam de ver exposta ações de violência que podem mostrar um outro lado da própria escola. Como é que os pais agem? Em que momento os pais podem também intervir nesse ambiente escolar? Quando você matricula um filho, você assina um contrato de prestação de serviços educacionais. Então, o pai tem alguns deveres inerentes a esse contrato e essa escola tem o dever como fornecedor dessa educação. Então, essa escola deve, primeiramente, praticar o princípio da publicidade. Ela não deve esconder nada do que acontece ali, quais são as regras. Então, precisa ficar bem claro, nesse momento de contratação, quais são as regras, quais são as normas instituídas dentro dessa escola para que esse pai possa seguir essas regras e que essa escola possa cobrar dele também o cumprimento. Tem que estar muito claro, desde o começo dessa relação, qual o papel de cada um. Agora, se o pai percebe que está vendo algo errado na escola e está sendo omitida essa informação, ele deve investigar, ele deve procurar saber. E se não conseguir de forma pacífica, e sim, ele deve procurar um órgão de defesa da criança para poder solucionar. Tivemos um caso na década de 70, que é um caso muito famoso da escola base. Aconteceu, então, uma mãe, meio insatisfeita, ela começou a denunciar que a criança dela poderia estar sendo abusada por um dos professores. E aí, esse caso tomou uma proporção incomensurável. Os demais pais começaram a espalhar pela cidade que a escola realmente estava praticando abuso sexual contra as crianças. Essa escola foi fechada, esses proprietários foram afastados. E as mídias também, elas não tiveram uma responsabilidade de uma ética e começaram a divulgar fatos que ainda não eram comprovados. E, no final, ficou comprovado que nada daquilo aconteceu. E aí, eles responderam, as TVs que divulgaram, os delegados que praticaram alguns inquéritos agressivos também, algumas formas violentas, né? Para tentar descobrir uma verdade que não existia, eles também responderam. Tiveram que indenizar esses pais. Só que, esses proprietários, então... Mas, o dano moral, o ferimento que eles tiveram na dignidade, as doenças que eles adquiriram decorrente de todo esse dano, não tem dinheiro que pague, né? Ou seja, é uma relação muito tensa se você não souber administrar ela, com transparência... A transparência... É, exatamente. A transparência é muito importante, porque não se pode acusar uma escola de algo que você não sabe, né? A confiança, quando a gente fala... Por educação, a confiança, por mais que a gente tenha uma legislação, nós temos também uma dificuldade muito grande em administrar a regra e os nossos interesses emocionais. No próximo bloco, eu quero conversar um pouco com a Lissa com isso. A educação é feita de seres humanos. E a legislação, por mais que ela estabeleça regras entre seres humanos, a relação entre os seres humanos nem sempre obedece muito às regras, tem muito a ver com a afetividade e confiança. No nosso próximo bloco, nós vamos falar exatamente disso. Como administrar pessoas, onde existem regras claras, mas nem sempre as pessoas são movidas por essas regras na escola. Daqui a pouquinho a gente volta com Lissa Nazaré. Entendendo o Direito, conversando com Lissa Nazaré, que é mestre em direitos, ela é supervisora na vara da infância da juventude de Maringá, tem uma longa experiência com educação. Lissa, nós estamos conversando sobre a legislação, em relação à educação, à família, à escola. Quando os pais escolhem uma instituição de ensino para colocar seus filhos, os pais, por mais que conheçam as regras, estabelecem as regras, eles também têm uma relação afetiva, emocional, primeiro, claro, com o filho, e acabam criando um vínculo com a instituição. E, às vezes, esses vínculos podem começar a misturar um pouco a família e a escola. E dentro do ambiente familiar acontece muita coisa. Algumas famílias, os pais discutem, estão vivendo momentos de crise, e esses momentos de crise, de tensão, se refletem nos filhos, vão para dentro da escola. As escolas têm profissionais, pedagogos, psicólogos, que vão tentar administrar, muitas vezes, os comportamentos dos alunos que fogem um pouco ao que a escola espera, porque ele está vivendo uma situação crítica na família. Aquela situação específica da família dele se reflete no ambiente escolar. Aonde vai o limite nisso? Até onde a escola pode entrar na intimidade da família? Quando se fala aí, não mais da agressão, você já colocou que tem que ser denunciado, mas quando você tem o privado, a vida privada e a relação com a educação. É, a esfera da vida íntima, da vida privada, ela é protegida, ela é um direito da personalidade. Então, ninguém deve invadir essa intimidade da família, nem mesmo o psicólogo escolar. O técnico que responde por esse trabalho de psicologia dessa criança, que está tendo um conflito dentro de casa, ele deve trabalhar com bastante ética, bastante cuidado e de uma forma não invasiva, na verdade. O próprio Estado, na sua Constituição Federal, ele pratica o princípio da não intervenção. Da mesma maneira, um psicólogo, ele não pode interferir na esfera íntima desses familiares a ponto de provocar algum dano moral, algum desequilíbrio, algum conflito até com a própria criança. Ou, por exemplo, avaliar se a sua mãe não é uma boa mãe e seu pai não é um bom pai. Então, ele não tem esse direito, um psicólogo. Ele está invadindo uma esfera íntima passível de dano moral. E o preconceito em relação à sexualidade, ao comportamento sexual? Nós temos hoje uma diversidade de gêneros que estão sendo discutidas, estão cada vez mais dentro da escola. E a escola nem sempre sabe tratar com a homoafetividade, por exemplo. Nós temos discussões N sobre cartilhas do MEC, educação sexual na escola. A sua avaliação sobre isso, sobre esse momento em que a gente está vivendo? Estamos vivendo um momento de transição, quando muitas pessoas, até pessoas preparadas para poder oferecer uma educação de qualidade, elas não estão preparadas do ponto de vista de comportamento. Estamos vivendo aquela, como diz o Zygmunt Bauman, que trabalha do homem contemporâneo, né? Tudo é muito novo, tudo é muito rápido, tudo é muito frívolo. Então, a escola tem que ter um bom senso. Ela tem que ter a sua regra, o seu regramento, o seu estatuto escolar, para ter ali como um parâmetro de como que vai seguir esse comportamento, o que pode, o que não pode, o uso de celular, o uso de roupas inadequadas, horários. Deve ter essas regras instituídas. E quando foge desse regramento e vai ter que lidar, então, com bom senso, com bom senso, com respeito, não permitindo demais, mas nem também coibindo demais. Tem que ter um equilíbrio. Algumas escolas podem perceber que na casa de crianças, garotos que acabam descobrindo o seu gênero ou tendo a homossexualidade como comportamento, e a gente sabe que a maior parte da homofobia ocorre dentro do ambiente familiar. A escola pode interferir? Nós conversamos sobre isso já. Quando a escola percebe que a família está tratando a criança com homofobia, isso pode se transformar numa ação da escola contra a família? É, se for algo de cunho muito agressivo, que está afetando demais o comportamento dessa criança, de forma até, assim, exagerando, ela querer provocar um suicídio, está colocando em risco a vida dessa criança, ela deve procurar um órgão de proteção e de defesa dessa criança, sim. Sempre tentando resolver de forma administrativa, com cultura de paz, resolvendo, né, conversando com esses familiares, e se não houver solução, aí sim, fazer a denúncia. Agora que eu falo um pouquinho contigo sobre a responsabilidade da escola em relação aos alunos. Nós temos alguns comportamentos cotidianos que os pais ficam se perguntando, eu tenho o direito de cobrar isso da escola? A primeira coisa é quando os pais percebem que o filho chega em casa com algumas manchas no corpo, fruto, aparentemente, de uma agressão física. Certo. E os pais procuram a escola. Qual é o procedimento para o pai quando ele percebe que a escola não consegue resolver esse problema? Bom, em primeiro lugar, quando você entrega uma criança num estabelecimento educacional, você transfere provisoriamente a guarda dessa criança para esse estabelecimento. Então, esse estabelecimento, ele é responsável pela incolumidade física, psicológica, e responsável ainda pela sua função de educação, né? Então, quando acontece algum tipo de dano, precisa averiguar se foi uma falta de atenção, às vezes uma falha no cuidado dessa criança, uma falha do professor. E precisa, sim, tomar uma decisão, ter uma solução a esse caso. E se a escola, se esse fato acontece de forma reiterada, muitas vezes essa criança vem machucada, também vai poder denunciar nos órgãos de proteção, de defesa da criança e da juventude. Agora, vamos pegar um outro dado que é muito comum. Os pais têm um horário para buscar os filhos. Vamos pensar que a escola tem lá um horário, no fim da tarde, 5h30, encerra a aula do filho. Então, se calcula que entre 5h30 e 6h, a escola fica esperando que os pais venham buscar seus filhos. E, de repente, o pai não chega às 6h, não chega até às 6h30. A escola pode tomar uma providência? Quer dizer, isso é uma espécie de abandono do filho? É, é assim. A escola, ela pode tomar alguma providência no sentido de entrar em contato com os familiares, averiguar o porquê desse atraso excessivo, mas jamais deixar essa criança na rua ou aos cuidados de um vigia, uma pessoa que não tenha preparo para cuidar, porque aí seria uma forma de abandono da sua função de proteção. Então, você tem que buscar meu filho 6h, 7h que seja, se ele sai 5h30, eu tenho que chegar na escola, encontrar ele dentro do ambiente escolar e sendo cuidado por uma pessoa responsável. Exatamente. Tem a qualificação para isso. Agora, também pode acontecer o inverso, né? Pode acontecer desse pai abusar do horário e sempre chegar atrasado. Aí ele vai estar infringindo uma norma da escola. Aí a escola também pode tomar uma atitude administrativa em relação a esse fato de abuso, de atraso. E aí o pai pode ser, de certa forma... É, ele pode ser, de certa forma, ele vai ser advertido e a punição vai acabar, às vezes, refletindo na criança, né? Às vezes, uma suspensão das aulas. Quer dizer, o pai aí, no caso, ele tem uma responsabilidade com a escola também e com o próprio filho. É uma via de mão dupla, né? Como é um contrato, eles têm, cada um tem que cumprir a sua parte. E aquela história de que quando você vai buscar o filho na escola, nem sempre são os pais que vão buscar. De repente, tem um avô, uma avó, uma tia. E a escola, claro, tentando proteger a criança, ela quer saber quem vem buscar. Exatamente. Ela tem que ter esse controle. Ela tem que ter esse controle, ela precisa saber se vem um estranho que não tem a habitualidade de buscar. Ela não pode entregar essa criança, né? Inclusive, esses dias eu vi na novela um fato meio esdrúxulo, né? Entregando a criança para uma pessoa que nunca tinha ido buscar. Então, a televisão tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que mostra. Porque uma escola, em geral, não entrega o filho para uma pessoa desconhecida, jamais. Como também um professor não tem o direito de, por exemplo, tirar um aluno da sala de aula e mandar ele para casa. Não, jamais também. Vai colocar em risco a incolumidade dessa criança. Ele tem o direito, por exemplo, se acontece uma situação de violência, uma situação de desobediência. Como ele tem a liberdade de cátedra, ele precisa exercer a sua função de uma forma... Então, o professor tem autonomia em sala de aula. Ele tem autonomia, ele precisa exercer o trabalho dele, né? Ninguém vai no escritório dos outros colocando o pé na mesa, falando alto. Cada um tem que respeitar o trabalho do outro. Então, no momento que esse aluno desrespeita, ele tem o direito de interromper, de advertir, de procurar ajuda na coordenação, né? Sempre com os devidos cuidados de ambas as partes. Aí tem que ter aquela coisa da regra, Lícia. Quando a gente começa, você é professora universitária, né? Como a gente tem sempre o início do ano letivo, é um negócio complicado, porque a gente tem aquelas combinações para os alunos, ó, não vamos fazer isso, o limite para entrar em sala de aula é até tal momento. Tem que estabelecer essas regras. Essas regras são importantes para que depois você possa tomar uma ação. É, eu comecei a dar aula em 1989. Demorei, acho que, uns quatro anos para me sentir firme com autoridade dentro de sala de aula. Foi quando eu aprendi no Colégio Objetivo, com a professora Cleusa, que era muito importante estabelecer um contrato pedagógico. Então, você faz um combinado de uns dez itens, mais ou menos, o que pode, o que não pode e como pode. No primeiro dia de aula, você estabelece, ó, esse vai ser o nosso contrato pedagógico. E quem descumprir vai estar passível de punição. Então, no momento que você estabelece claramente as regras dentro da sala de aula, quando acontecer a infração, você pode dar a resposta e a punição. nunca de forma exagerada, nem agressiva. Hoje a gente fala muito que os alunos não têm limite, né? A gente fala do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Claro que vamos falar um pouquinho do ensino superior, sem deixar de usar como referência também o fundamental médio, porque essa situação que eu vou descrever para você acontece hoje no ensino fundamental, no ensino médio. O tal uso do bendito celular em sala de aula. Difícil. No ensino superior, é quase impossível você dar uma aula e não achar que vai tocar o celular de alguém dentro da sala de aula. Ou que eles não vão usar esse celular. Tem limite para isso, Lissa? Isso está dentro daquele contrato que você falou? É, você pode estabelecer no contrato, assim como num concurso público, né? Desliga o celular, tira a bateria, o concurso é bem radical. E no momento que você deixa o celular tocar, por exemplo, numa prova, você pode combinar com os alunos. Se o celular vibrar, a sua prova está anulada. Você tem essa liberdade. Então, tendo regras claras, objetivas, não abusivas, você consegue ter um contorno dessa situação e estabelecer os limites, na verdade. Porque só falta limite quando a regra não é clara. Aí você calcula que falta da autoridade do professor estabelecer esse contorno e saber dessa autoridade que ele tem. Exatamente. Você nunca pode dar uma ordem que a pessoa não seja capaz de cumprir. Então, no momento que você estabelece o que pode, o que não pode, e você, como exemplo, você cumpre aquilo à risca, é um compromisso, é um contrato. Ainda que não seja escrito, é um contrato, é um combinado. E que tudo que é combinado nunca sai caro, né? E é uma, de certa forma, né? É uma maneira de educar também. Estabelecer regras é uma forma de fazer uma educação clara. Tudo que a gente pode aprender dentro da escola. Mas a própria escola tem regras e ela começa a ensinar uma coisa chamada disciplina. Lissa, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Conversei com o Lissa Nazaré. Ela é mestre de Direitos, trabalha também na vara da infância, da juventude, tem uma longa experiência com educação, professora de pós-graduação. E falamos sobre a legislação e educação. Espero que este programa tenha ajudado você, pai, mãe, que tem filhos na escola, independente do nível educacional, fundamental, médio ou superior, a compreender um pouco mais seus direitos, seus deveres. Afinal, entender o direito é essa função. Até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho